E aí, princesa, peguei pra você, ó, um coco pra tu beber água. Aonde que isso tem água? Tá de sacanagem? Não, tô gastando, mô. Mô, aí o sol, o sol tá, pô, tá agora a lâmpada uma fina, tá dando rajada, não tá? Tá mesmo. Aí, vamos sair pra comprar o saizinho. Claro, vamos. Vamos, vamos, maridão. Vamos. Bora, ó, mas se alguém mexer contigo já sabe, né? Malvadão mete lá a porrada. Quero ver então, hein? Papo é, porque eu sou malvadão, tampo na porrada, eu quero que vencê contigo. Porque minha mulher é minha mulher, pô, os caras tem que respeitar, hoje em dia ninguém respeita ninguém. Isso aí, verdade. Já sei, andando com taitinho já, filho. Mais uma pra hoje, ó, vou amassar, vou amassar, vai vir já, filho. Já tá no poste do pai, já tá no poste do pai. Final de semana, renha, renha, renha. E quem tá vendo aí? Foi a B2, tranquilo? Ih, tô desenrolando as gatinhas. Virou pegador de animal agora, tu? Por quê? Ah, gata, né? Pouco, porra é tua. Ih, tô desenrolando, mano, tô desenrolando com as mesmas aqui. Mas eu passei com mastágio. Passei com mastágio? Sei lá, o que tu acha? Dá um rolê, ele dorme, bora. Bora, bora mesmo? Dá um rolêzinho, dá um rolêzinho na praia? Ah, claro. Vê se encontra os gatinhas lá. Vai pegar a gata pra quê, moleque? Vai criar animal agora, ele faz, cara? Tem que pegar a mulher, mulher. Ah, tá, isso. Isso aí. Bora, pô, bora dar um rolê. Bora. Aí, irmão, ó, mas não é pra tu pegar e sair de 10, não, pô. Tomou banho? Tomou banho? Cortou o cabelo, tá cheio de cabelo aí em cima de você. Ah, e o que que tem? Tá cedendo e tá cheio de cabelo. Ei, tu mesmo, Gabriela? Esse cezinho tá matando. Abaixa os braços. Depois eu passo o limão, acabou de recusar lá em casa, pô. Abaixa os braços. Só nem a fogo, hein. Chama a moça aí. Oi, 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 oi. Tia Nilza. É seu nome, pô. É Tia Nilza. É Nilza, esqueci. É, eu quero um aceito de nove. Eu quero um de nove também, porque eu sou fô. Não, é só pra mim. Pra mim, né? Mas o que que faz, Gabriela? Eu vou pagar, pô. Não, o que que eu tô fazendo sou eu. Ah, é? Ah, não, eu tô caçando Pokémon aqui, velho. Pokémon tá vindo pra lá, mano. Mano, também tá aparecendo aqui pra mim, mas eu não tô vendo nenhum, mais, né? Mano, pô, o povo tá errado, mano. Vou ver os pokémons, tá vindo cachorro, cara. Ai, mas o bagulho é nóis pescar, hein. Pescar? É, lá, mano. Pescar o quê? Aí, rede. Ih, é, mano. Ô, rapaz, sai do meu terreno aí, rapaz. Desce, desce, desce. Ih, vai ali embaixo a menininha com o namorado, o ladrão dela, velho. Bora lá tomar açaí o gordão e a namorada. Eu acho que vou tomar açaí. E aí, mano, qual vai ser? Quem vai lá primeiro? Vai tu. Vai tu, mano. Por que eu? Porque eu sou mais velho. É o que tem? É o que mando. Ah, mas tu é mais velho, vai lá. É, não, eu sou mais bonito. Vai tu, então. Aonde? Se serve pra caralho. Vai logo, vai logo, vai. Vai, vai, você adianta, pô. Ai, mojé, essa aí é muito gostoso, velho. Tá correto, o melhor é sair daqui da região. Aham. Qual o nome desse gato aqui? Pereraca de Luda. Pereraca tá sentado no meu colo. Tira essa pereraca no meu colo. Oxe. Me respeita. Mas você tá maluca, cara? Não é o nome do gato? É. Você tá doida, velho. Como é, pereraca? Vai lá, vai. Mas você falou de um jeito diferente, não sei, né? Um jeito diferente, Javier. Você tá viajando, cara. Não, eu tô viajando não. Tô aqui no mesmo lugar. Caraca, velho. Ué, mano, beleza? Ê. Você é um desmirão? Não, não. Oi, batalha. Como foi? Você é um desmirão? Você devolveu, mano? Não, mano. Você é um desmirão? Não. Olha que não, você fazia muito lá na escola direto. Eu punho consigo? Mas por causa era feio, continua, você não veio ainda. Mulher de maluca, né, amor? Tu conhece não, cara? Eu nem te conheço, cara. Quer gordita? Toma, que gordita. Toma, cara. Toma, gordita. Dá dinheiro aí, mano. Não tem nem dinheiro, cara. Quer me dar gordita? Ah, então. Vai lá, vai lá, mulher. Olha onde, cara? Tu que é minha namorada, não te conheço, rapaz. Tu quer atenção, mano. Eu não vou conversar com o tio, cara, na moral. Nunca fui em público contigo, não. Eu sei sim, mano. Eu não chamava de feio direto, cara. Eu não chamava de feio. Eu não sei, é. Tu é feio de brincadeira, né, mano? Tu, mas lá na escola, cara. Pô, mano, eu não combinei pra não fazer isso, não, mano. Fazer sim, mas a gente não tá lembrado. Mas só foi. Tu que é, mano? Minha namorada tá aqui, sabe, mano? Não, só com saudade de que só, pô. Não, mas depois nós resolvemos esse bagulho, mano. Já é. Vai lá, fé. Já é, pô. Já vai lá, fé. Hum, tá voltando, tá voltando. Fala. Qual foi, mano? Fala. Pô, eu fui pro cara ali que era da minha escola, tá ligado? Sim, sim. Conheci ele de novo, pá. Cheguei a namorar com o cara. Falei, pô, mano, não precisa ir de mim, não? Estou contigo. Fiz vários bagulho. Pô, tu fazia burro comigo direto, mano. Mas tu não tava falando da mina dele? É, mano, eu fui pro Catrela, vou pôr ele como? Já naquele filho, tá ligado? Pô, falar com o cara? É, porque eu confidi com o seu amigo dele, mano. Tu tava querendo pegar ele, velho. Não sei qual foi esse que eu papai, mano. É, entendi ele. Mas sabe o que o cara falou? Ah, fala aí. Ele vai bater em nós dois. Em nós dois? Em nós dois. Esse cara pega os dois. Eu? Tu? Eu e tu? É. Hum, qual é desse cara? O bagulho é nóis, vai tomar o cordão dele. Não tá entendendo, ele é legal, hein? Bora tomar o cordão dele. Eu vou é tomar aquele açaí da mão dele, filho. Eu quero o cordão. Não é ainda, bora então. Tá muito bom açaí, mô. Tem dois moleques vindo ali, olha lá. Primeiro vem só um. Vai falar de bagulho de bullying. Nunca bullying ninguém. Agora tá vindo os dois, mô. Deve ser assaltante. Vamos embora. Melhor não se ir embora, então não tem tempo. Segura aqui. Deixa eu arrumar a escadeira rápido. Aí, ô senhora. Toma junto. Tá arrumando aqui já, tá? Vou. Arruma direito. Tá bem, vamos embora. Arruma direito. Caraca, hein? Boa, não dá pra sair com o tido não. Abaixa esse braço que tá fedendo. Toma teu açaí. Você adora, hein? Fica falando lá o tom que eu tô fedendo. Ninguém precisa saber que eu tô com o CC, não. Mas tá. Tá fedendo tudo. Anda assim, ó. Que me roubou. Braço assim, junto. Ué, mano. Cadê ele? Ele tava aqui agora. Ele peidou, pô. Ele viu quando dois grandão tá vendo pra cima. Ele peidou, pô. Tô ligado. Ih. Mas vamos, mas nós vamos. Tá lá ele indo lá. Vamos na casa dele. Tá indo lá ele, mano. Na casa dele, vou na casa dele. Bora, bora atrás desse moleque. Mano, eu tenho certeza que ele entrou ali naquela casa ali. Ali, ali. Bem ali. É. Então, mano, vou tacar um pedregulho no telhado dele. Bora tacar com a barra de ferro, filho. Aqui, eu vou. Mas não vai quebrar? Não. Barra de ferro não quebra. Não? Não. Você é mais pesado que pedra. Não vai quebrar. Ih, mulher, até é muito burro, hein. Ai, meu celular. Cheio de pé de coco, meu. Mas, puta, é muito lerdo, hein. Foi eu que derrubei? Foi, pô. Foi nada, foi tudo. Ô, Gaitan! É galinha da Angola, mulher. É, é. Cabelo legalzinho. Galinha da Angola. Ô, galinha da Angola! Baixa no portão ali, cara. Mas tá cheio de marimbona. Toma cuidado. Ai. Tá aberto, o portão ali tá aberto já. Tá invadindo, bate nele lá dentro. Ih, ele tá lá. Tá lá ele? Tá lá, velho. Vamos esperar ele aqui, mano. Vamos esperar ele sair pra poder falar com nós. E aí? Vou pegar os dois colunos dele. O que é? Gorda lá pra mim. Vamos almoçar. Não, galinha da Angola. Guarda lá. Vamos chamando. Tem alguém chamando. Deixa eu ir lá atender. Vai lá, vai lá. Guarda lá que eu vou atender. Caraca, esses caras do correio, mané. Guarda. Ele tá vindo, né? Tá vindo aí, velho. Tá vindo aí? Ó, quando a gente vai ficar pertinho, já dá um soco na cara e um piso no peito. Ó, deixa eu pegar ele por trás. Eu vou mirar certinho no peito dele. Não, mas ele vai vir de frente. Dá um soco primeiro. Já vai, já vai, já vem. Dá um soco primeiro e um piso no peito. Já é. Assim que ele cair, toma uns dois colunos e sai correndo. Isso aí. Suave? Qual foi, rapaz? Vai fazer obra pra vocês, mano? Eu vim pedir água, água, água. Eu tô com certeza. Não, porque eu vi vocês estavam me seguindo desde lá de trás. Qual foi que vocês tiverem, mano? Tem alguma coisa aqui, vocês? Eu nunca pareço. Eu só pego a água. É que a gente... É água. Tem água aqui não, mano. A gente vai dar água, mano. Da escola, da escola. Vocês não conhecem a escola? Não lembra vocês? Vocês já estão enrolando. É que a gente era pequeno. Vai, mano. Mete o pé daqui, mano. Vai. Vai daqui, rapaz. Vai ser o saco de outro, rapaz.